Fala meus amigos e minhas amigas, bem-vindos para mais um capítulo de Dianet Warrior 9 E vamos continuar a história da nossa linda guerreira aqui, a Kai Enji Então pessoal, vamos lá, esse é o final do primeiro capítulo dela E a todos vocês que estão chegando, sejam bem-vindos ao canal, fiquem à vontade meus amigos, e vamos Aqui está, o avião está a agir! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Baca, só que quando o avião mudou, o avião mudou, o avião mudou, o avião mudou O avião mudou, o avião mudou, o avião mudou, o avião mudou E esse é o avião mudou, o avião mudou, o avião mudou E, não, o avião mudou A fã, pode ser um batom, o avião mudou O avião mudou, o avião mudou Se inscreva no canal. Não tem algo que aconteça Eu não posso ajudar a você Ninguém tem a ligação com o pessoal Não tem a ligação com o pessoal Não tem a ligação com o pessoal O que é que isso? Não tem a ligação com o pessoal Agora, eu vou sair de novo. Vamos para a porta da terra. Agora, eu vou sair das minhas. Eu vou sair de novo para você, e eu vou sair de novo. O que é isso? Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.